E aí pessoal, tudo bom? Hoje é domingo, dia 12 de setembro de 2021. Hoje eu vou levar vocês para conhecer uma caverna pessoal. Só que lá não é qualquer caverninha não, não é uma caverna gigantesca. E essa caverna já serviu de moradia para os homens das cavernas. Eu falo isso com toda certeza porque lá tem pintura rupestre, resto de pote que era usado por esses pessoal. Então fica no vídeo aí que eu vou mostrar ela, pelo menos tentar mostrar ela por completo. Porque lá é muito fundo e bastante escuro. Vou dar um rolé agora dentro dessa caverna pessoal. Olha só o que tem de bicho andando pessoal. Parece rastro de galinha, deve ser algum pássaro. Nambu, depois assim jacu. Então bora dar um rolé aqui dentro pessoal. E parece que alguém já veio aqui gavião, ó. Parece que tem cor de fogueira aqui ó, tá vendo aí ó. Então bora adentrar. Dá um pouco de medo. Mas eu creio que não tem algum animal aqui dentro não. É, pelo menos acho que tem rastro de onça aqui pessoal. Ó, aqui ó. Rastro de onça aí gavião, ó. Tá vendo o rastro de onça bem ó. Então bora adentrar aqui dentro pessoal. Com bastante cuidado. Porque a gente não se sabe o que tem esperando a gente aqui dentro. A gente pode se surpreender a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode se surpreender aqui com uma onça, com alguma cobra. A gente não se sabe o que tem aqui dentro pessoal. Rastro de onça tem. Olha aí ó, rastro da onça aí pessoal. Rastro saindo. A gente tem que se atentar nos rastros porque se tiver rastros entrando, a gente tem que dobrar mais ainda a tensão. Aqui seria um ótimo lugar para colocar uma câmera noturna pessoal. Minha câmera noturna está chegando e provavelmente eu vou colocar aqui dentro. Aqui dentro deve fazer algum fraga desses animais que costumam se abrigar dentro dessa caverna pessoal. Muito grande. Um buraco aqui para dentro do seu mocego. Aqui é o nosso guia ó. O nosso guia. Ele que encontrou essa caverna. Já já ele vai falar como foi que ele encontrou a caverna. Essa caverna aqui eu estava procurando cipó né, para fazer artesanato. Aí quando eu barrei aqui em cima. Aí eu sou bem curioso né. Esse aqui eu já trabalhei com o pessoal, com os biólogos que trabalham com o negócio de caverna. Já guiei um para eles em outras cavernas aí atrás. Aí eu entrei dentro. Eu achei interessante né. Ela tem umas três entradas unidas, boca escura. Tem umas escrituras antigas. Um idioma que a gente não sabe descifrar ele né. Porque para ler um negócio desse aí, só acabou com o mesmo letrado. É isso aí companheiro. Que diabo é isso. Olha o tamanho dessa. Fugiu. É uma rã. Eu particularmente, eu sozinho aqui, não venho aqui nem a pau galera, nem a pau. Vou mostrar para vocês agora umas pinturas rupestres que tem cravada nessa parede dessa caverna. São pinturas que desde que foi descoberta aqui a caverna, pelos moradores da região, Existem essas pinturas. Não foi pintura feita recentemente por moradores daqui da região não pessoal. Foi feito por pessoa que habitava essa caverna há muitos anos atrás. Aqui pessoal, uma das figuras. É isso aqui ó. São feitos cravados na pedra. Aqui é outra. Tem várias figuras aqui também pessoal, que parece um homem aqui. O corpo, o braço, a cabeça e os pés. Vou mostrar aqui para vocês mais. Tem outras figuras aqui ó. Um asterístico. São figuras que a gente não sabe o que significa. Fica figuras muito antigas. Feito cravada, esculpida na pedra pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês. É vestígio de pote de índio. Olha só. Olha só. Isso aqui é panela de barro. Vou tentar escavar mais um pouco aqui. Aqui pessoal, ó. Belezinha. Vou guardar aqui. Ó. Vamos lá. Aqui é um pedaço de... Pedaço de pote de índio. De panela de barro pessoal, ó. Tô achando aqui ó. Tô escavando com a própria mão e tô encontrando. Aqui não é. Agora eu vou naquela parte ali pessoal, porque naquela parte eu ainda não fui. Tem um olho lá atrás, lá dentro lá um olho. Pode ser que seja sapo, né? Alguma coisa assim. Tem muita mocega aqui ó. Muito mocega. Mocega aqui tem muito. É um sapo mesmo. É. Tá, pô, né? É. Mocega aqui tem... Os montes. Olha o tanto pessoal. Isso é até perigoso com a doença, né? Mocega aqui é a fole. É um sapinho. Bora cair fora. Esse cheiro de mocega não é muito bom não. Já falei já, não é pra querer borde a gente chupar o chão, hein? É. Pessoal, chegamos no fim da aventura. Quero agradecer a vocês por ter assistido o vídeo. Quero agradecer também o Gavião que é o nosso guia. E eu fiz o convite pra ele, ele aceitou na mesma hora. Então, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.